Você sempre fica na dúvida, eu tenho um terreno, qual o tipo de fundação, o que é melhor para o SteelFriend? Bom, vou te explicar agora o que a gente está utilizando na nossa casa rasa e o porquê, e como é que você deve fazer nessa obra. Bem-vindo ao nosso especial da minha ação, Casa Rasa. Vamos lá! Primeiro ponto, gente, vem cá comigo. Você, antes de definir qualquer tipo de fundação, precisa fazer um negócio que é primordial e que inicialmente essa família não tinha feito por uma má orientação profissional. Eles tinham contratado um projeto de fundação sem sondagem. Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer uma fundação é fazer a sondagem. O que é a sondagem? A sondagem é como se fosse um raio-x do nosso terreno, mostrando tudo o que tem abaixo dele. Dessa forma, a gente consegue definir se vai usar radier, se não vai usar radier. Se vai usar radier, qual é a espessura do radier, qual a malha de aço, qual a tela, tudo o que você precisa, quais materiais você vai estar utilizando. E foi exatamente isso que eu falei para eles. Não, para aí! Esse projeto que vocês fizeram sem a sondagem, vamos fazer uma sondagem e a gente vai rever eles. Não deu outro. A economia foi absurda. Se você nunca viu um relatório de sondagem, vem aqui comigo. É bem simples. Você vê, por exemplo, esse aqui. Eu junto com a empresa especialista de sondagem e junto com o engenheiro calculista, defini que teríamos três pontos. Dois pontos pegando o radier da nossa construção e um ponto pegando a área da piscina. A partir disso, o profissional consegue fazer o que é o nosso raio-x. Então você vê que ele tira aqui as informações. Terreno de argila, siltosa, eu não sei o que é isso, viu gente? Eu não sou especialista em fundação. Média, marrom, vergada. Argila com mica. Argila com mica, dura, marrom. Mas olha que interessante. Eles antes estavam com um radier que era muito grosso. Estavam com um radier de 30 centímetros e com duas malhas. Eles iam gastar uma fortuna, porque eram umas bitolas assim, desse tamanho. Depois que eles fizeram a sondagem e viram certinho a profundidade que foi, o que tinha, o que não tinha, eles conseguiram otimizar para um radier de 15 centímetros e uma malha que tinha a metade do peso especificado anteriormente. Sem falar que antes a gente tinha também uma viga de borda. Loucura. Eu nunca vi casa de steel frame com viga de borda. A não ser que elas que tenham uma carga pontal bem grande. Mas tinha também ainda uma viga de borda em todo o perímetro da construção. Pois é. Agora a gente eliminou essa viga de borda. Ou seja, no orçamento deles, a fortuna que ia ser o radier, hoje a gente economizou e eles podem gastar mais, sei lá, com decoração. Mas sobrou muito mais verba para fazer outras brincadeiras nessa obra, né? E isso que é engenharia de verdade. Você parar, analisar e ver certinho o solo que você tem. E pegar um especialista mesmo em fundação. Não pega só um especialista em concreto. Pega em alguém que sabe aquele tipo de atividade. Que no caso é o radier. Pegamos um especialista em radier que eu já trabalho já tem um tempo. E colocamos em prática. Ó, gente. Resolvi dar um zoom aqui. Então, ó. Tem o ponto que a gente fez. Então, um ponto para a piscina e dois pontos para o radier. Vocês estão vendo? Aqui é a rua, né? Passeio. Mas foi isso aqui que a gente fechou, né? Com o calculista. E com a empresa especializada em sondagem. A partir disso, eles entregaram para a gente. Aqui, ó. Todo o raio-x do terreno. Está vendo aqui, ó. Arterro, agila, papapá, com mica, dura, marrom. Mas olha que interessante. Terreno muito resistente aqui, ó. Chegou só 1,90m de profundidade e furo. A mesma aconteceu aqui, ó. 1,85m só. Esse solo daqui é muito bom. E exatamente por esse motivo a gente conseguiu economizar bem na nossa fundação. Se você já deu bobeira nessa obra com esse tipo de questão sobre sondagem, sobre fundação, que você achou que ficou pesada demais, não deixe de colocar aqui nos comentários. Se você quiser continuar acompanhando o especial, não deixe de dar aquele likezinho e falar o que você gostaria de saber um pouco mais sobre a nossa obra.